Música Agora mais uma prova pra República Redonda da Skolp, pública Passo Fácil aqui na Pai da Bartira Pegando o integrante, João, que vai passar o dia de rei lá na nossa república A gente veio buscar ele em casa Isso aí, João Vamos lá, velho Aí, chegando aqui, a gente é o Passo Fácil com o integrante da Pai da Bartira como rei E a gente vai fazer as montagens dele hoje Vamos que, mano E aí, João, a próxima testagem, o que tem que ser desejo? Tá doido Peraí, eu vou dar um jeito A gente tá muito chato, quero um pão sensual Pessoal, peraí, já senti a coisa Não, 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 não é isso que ia, não Dá mais um show de, sei lá, malabarismo Gente, a luta Isso aí, mano, não é isso Eu tenho que ir com as mãos Agora eu estou com isso. Daí que eu vou falar melhor vez do Joss. Acesse o nosso site www.mesmerism.com.br Transcrição e Legendas Pedro Negri